E o Shanks pode realizar um feito histórico. O maior número de gols numa única temporada. Um recorte estabelecido por Edwin a... Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, brother. Joe Canhota! Aqui! Joe Canhota manda a bola na área. Gol! Shanks iguala o recorte de gols com uma bela finalização. Mais um gol e ele faz história na Superliga. Shanks, Shanks, por favor, uma palavrinha, por favor. Shanks, aqui, por favor. Será que o 53 é o seu número da sorte? Shanks, agora é o Nakama. Será que o recorde vai ser quebrado em Tóquio? Como é estar tão perto de fazer história na Superliga? Recordes pessoais não são importantes. Se os Superstrikers vencerem, ficarei feliz. Afinal, o que vale é o Shanks. Ah, como é humilde, Shanks. Mas um grande feito como esse merece um pouco de atenção. Agência de Propaganda Mais Barulho Superstrikers Record de quebrado Superstrikers Versão Brasileira DPN Santos É, Superlenda. Que beleza, Shanks. Meu herói. Você arrebentou, irmão. Já deu, gente. A imprensa já passou umas quatro horas com ele. Na verdade, ele está quase fazendo história, El Matador. Fala sério. Eu tenho... Centenas de recortes. É mesmo? Vamos checar o livro dos recordes da Superliga. El Matador, El Matador, El Mata... Não. Eu tenho que ter pelo menos um. Vai, dá uma olhada aí. Vê aí. Melhor penteado da Superliga. Não tem recorde para melhor penteado. Na verdade, tem sim. E é do Liquid. O que? Aquele cara parece que tem uma criatura marinha na cabeça dele. Rapazes, parem com essa história de recortes. Não esquenta, professor. Tenho certeza de que logo todo mundo esquece. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Foi mal, Mico. Acredite. Você não é o problema. Mais rápido. Isso. Assim está bom. Agora vamos para a pista. Treinamento físico. Ah! Mas onde que ele está? Bem-vindo à Agência de Propaganda Mais Barulho. Onde transformamos seus sonhos em sonhos ainda maiores. Nós sintetizamos, sinergizamos e satisfazemos. Fazendo com que a sua voz seja ouvida por quem mais importa para você. Porque você importa para a gente. Oh, terminaram? Eu quero comemorar um momento importante da história do futebol. Ótimo. Você veio ao lugar certo. Quem é o seu público-alvo? Ele é jovem. E esportivo. É divertido e é profissional. Ele tem grandes planos para o futuro, mas quer tudo agora. Do que vocês estão falando? Esse é o cara. O Sheikis do Superstrikas. Ele é o nosso público-alvo. Marketing para uma só pessoa? Você é um guru. É o arauto do futuro. Eu sinto uma ideia bombástica se formando na minha mente. Vai ligar a cafeteira. Temos muito trabalho pela frente. Por favor, me ajudem. Mais finalizações no alvo? Não. Melhor comemoração de gol? Melhor meme? Ah, ah. Pior meme. Sério? Já sei. Maior número de partidas usando óculos. Terceiro lugar. Mas eu sou o único que usa óculos. Uau, Sheikis. Parece que Toca inteira está te apoiando, bicho. Um gesto de boas-vindas. Eu presumo. Cadê as minhas boas-vindas? Uau. Uau. Bom capal? Custe o que custar? Shakes? Uau. Quem escreve essas coisas? É. Isso é perfeito. Uau. É muito legal ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Isso ou coisa parecida. É tão lindo. Foi exatamente por isso que eu entrei nesse negócio. Agora, tirem tudo! Mas por quê? Esses espaços estão custando uma fortuna. O público-alvo é de apenas uma pessoa. Ah, fala sério. Parece que ele está sentindo a pressão. É, eu não esperava que ele fosse receber tanta atenção. Então, vamos aumentar sua confiança. Mais fácil. Mais fácil. Fala sério. Menor número de gols marcados em três. É, as coisas não saíram como planejadas. Eu preciso pensar em um plano B. Vocês podem ir. Então, é isso. Desculpa aí, professor. Essa pressão toda está me afetando. Não é culpa sua, Shakes. Você só precisa de um tempo para tirar a cabeça do recorte. Relaxa. Fica tranquilo. Vá deitar e tenha uma boa noite de sono. Está tudo bem, professor? Tudo, tudo. Na verdade, por que você não dorme até amanhã? É sério? É claro. Não se preocupe. Eu estou aqui. Olha só. Você tem um recorde sim, El Matador. Maior quantidade de tempo na frente do espelho. É sério? Não. Você é cruel. Para que essa reunião agora de manhã, professor? Eu acredito que a campanha do Shakes tenha sido feita particularmente para ele. Como assim? Ontem, quando vocês saíram do gachuco, os anúncios desapareceram depois que vocês passaram. Caramba! Isso é loucura! Então, se o Shakes não vir os anúncios, vai jogar melhor? É isso que a gente vai descobrir. E aí, gente? Qual a boa? Fique esperto! É, professor. Eu só precisava limpar a mente. Shakes, pode ir tomar seu café da manhã. Não precisam de mim aqui? Não, você não tem que estar aqui, amigo. Não, não tem que estar aqui, amigo. Não, não tem que estar aqui, amigo. Então... Como é que a gente resolve essa parada, professor? O bom e velho trabalho de equipe. Hoje, a nossa antiga rivalidade com os Superstrikas entra mais uma vez em campo. Uma batalha de vontades, habilidades e treinos. O momento em que cada um de nós precisa... Só um segundo. Linha 20, quinta palavra. O que está escrito? É aproveitar. Tipo, carpe diem. Aproveite o dia. Esse é o nosso lema na mais barulho... Tá, obrigado. Esse é o momento que precisamos aproveitar, carpe diem, sabe? Ah, já ouvimos o bastante. Você é o nosso técnico. Tem que estar aqui, treinando a gente. Treinar é garantir que vamos vencer. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Onde? Como? Você nem está escrevendo os próprios discursos. Eu tenho que ir. Estou culpado demais agora. Alguma coisa a relatar, Sr. Guiri? Os Superstrikas estão a caminho. Preparem a campanha. Jogador mais prestativo? Para com isso. Agora não é hora, El Matador. O alvo pegou uma rota alternativa para o estádio. Legal, pessoal. O nosso alvo desviou. Alguma ideia? Flores mais brilhantes? Trazem mais ousada? Não! Não tem tempo para mudar o projeto. Embaixadores de marca. Eu acho que pode funcionar. Boa ideia. Eu mostrei. Apresento o andando e falando. É um sapato e um telefone. Eu quero! Eu quero um pra mim! Quanto custa? Eu quero um, por favor! Público Alva Vista. Seguindo pela galeria... Façam alguma coisa! Façam alguma coisa! Ativando agora o banner. Galeria principal. Socorro! Vamos logo! Vamos logo! Encontrei na rua, indo para o sul. Travessa Shibuya. Eles estão aqui. Shibuya. 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 Oh, Shakes. O que a bola de futebol diz para o gol? Sei lá. Eu me vejo em você. Ok, ele está na mira. Bom trabalho, Jimmy. Não estraguem tudo! Não é ele! Alarme falso! O público-alvo não está no carro! O que? Onde ele está, pessoal? Moletão dos Superstrikas de graça! Levem enquanto tem! É bom ter um penteado diferente nessas horas, né? Pega o Pega! É isso aí, galera! Está difícil encontrar. Ah, fala sério! Temos um último recurso. Talvez eu consiga rastrear o telefone dele. Senhor! Sua carruagem o aguarda. Vamos lá. Temos um jogo pela frente. Jogador mais rápido do mundo. Gente! Estamos quase lá. Quase lá. Não creio. Gachuco! Ok. Encontramos. E aí, não! O quê? Opa! Ah, não! Vamos usar! A gente não conseguiu despistá-los. Me dá o telefone? Professor! Me dá o telefone! Acabou. Fizemos tudo o que podíamos. Sei. Tanto faz. Na verdade, eu acho que tive uma grande ideia. Dia de jogo no Gachuco, Brenda. A gente conseguiu. Andou bem, professor. Deu super certo. E que partida vamos assistir, Mac? O Shanks pode reescrever a história aqui hoje. E aí? Você acha que ele vai conseguir? Oh, eu só sou um comentarista. Eu tenho que ser imparcial. Vai lá, mano Shanks. Manda brasa, Shanks. Muito bem. Em três, dois... Tá, gente! Deixa comigo. Será que chegou o momento mágico? E ele defende com a ponta dos dedos. Um grande chute do atacante. Sim, senhor Giri. Mandem... O dirigível. Os Superstrogas voltam pro campo de ataque. Será esse o momento que eu... Quer dizer, que a torcida estava esperando? Vamos ver. Não. Nossa. O que é? Não. Vamos ver. Esse deve ser o recorde de pior chute. De quanto é exatamente esse recorde? Nem pense nisso, é o matador. Por aquecimento, Klaus. Sim, professor? O professor não tem outra opção. Parece que o Shanks vai sair. Vocês são gênios. Parabéns, Jimmy. Conseguimos outra vez. Fazemos mais barulho que qualquer um. Agora, recorde o que é possível. Está me custando uma fortuna. Sejam rápidos. Ei, Klaus. Sim, professor? Agora volta para o banco. Agora, aquece. Aê! Para o banco. Para o banco. Não. Aquece. Sim. Para o banco. Não. Aquece. Para o banco. Não. Não estou acreditando nisso. Como assim? O que é isso? É, está aqui, o técnico mais nefasto da Super Liga. Uragiri. Bicho! E ele está me perseguindo aqui dentro do estádio. Mas diferente de ontem à noite, você não tem tempo para limpar a sua mente. Me desculpa, Shanks. Você vai sair. Ótimo jogo até agora. Parabéns, time. A gente não está jogando bem. É o Shanks que está jogando mal. Fala sério, Mico. Um pouco de crédito para o meu treinamento. Como é que é? Você nem apareceu aqui. Bom, eu estou aqui agora, certo? Às vezes parece que vocês não ficam contentes com nada. Professor, você tem que me deixar jogar. O recorde não vai sumir. Eu tenho que enfrentar isso. Não é o jogo certo para isso, Shanks. A pressão é muito grande. Me dá só 15 minutos. Por favor. Tudo bem. Aê! Mas se você não superar os efeitos da campanha, o Klaus vai entrar. Uhul! Yeah! Quer dizer, fica firme, Shanks. E, Shanks, lembre-se... Só uma coisa importa. Ganhado na cama. Deixa comigo. Você não consegue esquecer esse recorde, não é, Shanks? O professor não substitui o Shanks. Decisão estranha, já que ele não está bem. Mas significa que ele ainda pode quebrar o recorde. Oh, entrada dura do zagueiro. O árbitro dá cartão amarelo e marca pênalti. E aí, quem é que vai bater o pênalti? O Shanks merece essa chance. Tá. Mas eu também. Sei não, gente. Não tem maior pressão do que bater um pênalti. Galera, eu sei o que fazer. Isso é incrível! Para o Shanks. E os livros de história. E o jogo. E a torcida. E os comentários. Tsss! O quê? O Shanks só deu um toque para o lado. Ele bateu o nome, entrou e bateu. Gol! Aê! Muito bom, rapazes. É. Lembra, professor? Só uma coisa importa. Gente, olha só o que eu tenho aqui. Legal, Pacas. O novo livro dos recordes da Superliga. E olha só. Primeiro pênalti marcado em dupla da Superliga. Shanks e... 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 El Matador. Mesmo que tenha que dividir comigo, eu fiz a parte importante, Shanks. E não é só isso, não. O recorde da campanha mais cara vai para o... Continuem. Vocês conseguem. Blá, blá, blá. Eu achei que essa loucura tinha acabado. É, treinador. Mas fala aí, onde é que você está agora? Nem queiram saber. Carpete limpo. Aproveite o esfregão. Essa é outra coisa que dizemos aqui na agência. Você vai conseguir. Só mais oito anos e você consegue pagar tudo o que nos deve. Vamos lá pegar um Super Ultra Chocolatino. A comida é para clientes. E só, e só, e só, e só.